E aí galera, tudo bom? Galera aí, fãs do canal Wesley Igor Oficial O motivo de eu estar fazendo esse vídeo, eu quero fazer um comunicado aqui a vocês Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o número do telefone do escritório da dupla Pra vocês mandarem um vídeo, pode fazer um vídeo aí e mandar fazendo sua pergunta pra perguntar pra zoinho Entendeu? Eu vou mostrar o vídeo pra zoinho, tá filmando, mostrando o vídeo pra ele E vocês vão fazer a pergunta de vocês, o que vocês querem perguntar a zoinho Pra ele pegar bastante A mesmo, pra ele ficar bem nervoso Façam suas perguntas, você sabe o que é, fazer a piada com ele E eu vou mostrar pra ele esse vídeo, vou estar mostrando os melhores vídeos Eu não vou poder mostrar todos os vídeos, eu quero que vocês entendam A gente vai fazer uma seleção dos vídeos que vai dar certo pra ele Já me mandaram uns dois vídeos já no PV E aí o que é que acontece, eu vou estar fazendo a seleção desses vídeos Os melhores, eu vou dividir uns dois ou três vídeos aí Dependendo do tanto de vídeo que vocês me mandarem Eu vou estar fazendo aí, eu vou estar analisando Então façam suas perguntas pra zoinho Que eu vou mostrar o vídeo ao vivo pra ele E ele vai estar respondendo a todos vocês Agora já sabe né, ele vai xingar pra vocês tudo Quero nem saber Valeu galera, queria falar também pra vocês Que em nome da dupla Wesley Igor e do zoinho também Que agora está fazendo parte do nosso canal A gente está muito feliz, chegou aos 26 mil inscritos É um número bastante importante pra gente Já que depois que a dupla voltou tem pouco tempo E o nosso canal cresceu rapidamente Agradecer a cada um inscrito Agradecer a quem está compartilhando Quem está dando like Pra gente chegar aos 100 mil inscritos É a nossa meta Em breve, se Deus quiser E vocês também quiserem, entendeu? Então obrigado mesmo pela força Pelo apoio de cada um de vocês E compartilha esse vídeo E vão me mandando Vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo Eu vou deixar o WhatsApp do escritório da dupla E aí vocês mandam o vídeo Que eu vou estar vendo todos os vídeos com muito carinho Os melhores que a gente achar mais engraçado As perguntas que a gente achar mais engraçadas A gente vai estar perguntando pro zoinho Valeu? Estou no aguardo então Tamo junto, abraço